Se você vai fazer uma prova de Biologia, seja Enem, Vestibular, Olimpíada Brasileira de Biologia, Olimpíada Nacional de Ciências, o conteúdo mais cobrado de Biologia é Ecologia. E dentro da Ecologia tem umas cartas marcadas, umas figurinhas carimbadas que sempre caem, e nesse vídeo eu vou trazer pra vocês o conteúdo mais cobrado da Ecologia, que são as Relações Ecológicas Interespecíficas. Aquela questão que conta uma historinha de dois seres vivos interagindo, e você só tem que marcar que tipo de interação é. Galera, eu sempre falo, garanta o fácil, que daí no difícil a gente chuta, mas essa aula vai ser pra te ajudar pra garantir uns pontinhos aí na sua prova de Biologia. Se você não me conhece, meu nome é Leandro Fiore, sou professor de Biologia, e sem mais delongas, vamos lá, vamos falar de Interação Ecológica Interespecífica. Primeiro esse nome, tá? Esse prefixo interespecífica significa entre espécies diferentes. E atenção, porque também existem as Relações Ecológicas Intraespecíficas. Por exemplo, dois leões brigando pela mesma presa, dois animais da mesma espécie, da mesma população. Aqui nós vamos falar apenas das Relações Interespecíficas, que já vem num contexto de comunidade, de seres vivos de espécies diferentes interagindo no ambiente. Mas vamos lá, vamos colocar na tela aí pra vocês verem. Eu listei aqui agora as principais Relações. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Relações, tá? E eu vou mostrar, vou dar exemplo de cada uma delas, mas é muito importante a gente entender o que acontece quando essas duas espécies estão reunidas, que eu vou chamar de espécie A e B, e o que acontece quando elas estão separadas. Ao longo dessa aula eu vou preencher essa tabela aqui, ó, esses espaços, com mais quando a espécie obtiver uma vantagem, com menos quando a espécie obtiver um prejuízo, e com zero quando a relação for neutra, quando não fizer diferença se ela tá ali ou não, tá? Se a relação é neutra vai aparecer um zero, beleza? Vamos lá então, vou colocar na tela aqui a primeira relação, que é o inquilinismo, tá gente? Quem são os indivíduos inquilinos? Geralmente são plantas epífitas, como por exemplo a orquídea, a bromélia, que vive sobre outras espécies. É o exemplo mais típico de inquilinismo. O que acontece nesse caso? Agora já apareceu, vamos começar a preencher a nossa tabela. Uma dica, você tá vendo essa aula? Pega uma folha aí, pega o seu caderno de resumo, de estudo, e faz essa tabela também, vai preenchendo comigo, vai fazendo ilustrações, desenhos, é assim que a gente aprende biologia, tá? Mas vamos lá, a espécie A e a espécie B, tá? No caso, a inquilina vai ser sempre a espécie A. Ela tem vantagem, porque ela vai crescer em um local mais alto, vai ter mais acesso à luz, vai fazer fotossíntese, vai retirar os nutrientes ali da matéria orgânica que vai se acumulando no tronco. Então ela é adaptada para aquele tipo de vida. Então a espécie A, a inquilina tem vantagem. A espécie B, no caso ali, a espécie arbórea, para ela tanto faz ou não tem inquilina ali. Ela não está, vamos dizer assim, prejudicando ela diretamente. Com uma ressalva aqui, tem espécies que crescem sobre outras e que emitem as suas raízes e essas raízes acabam retirando nutrientes, chegam lá nos vasos condutores, no chileme, no phloema, daí já é um caso de parasitismo, tá? Que a gente vai falar na sequência. Mas aqui a gente está falando de plantas inquilinas, que só crescem sobre outras sem causar prejuízo. Então para a espécie arbórea a relação é zero. E se a gente separar, tirar a inquilina, tirar a árvore, cada uma na sua, a espécie é neutra para as duas, porque essa inquilina também consegue sobreviver sobre uma rocha, a gente consegue criá-las em vazinhos na nossa casa. Então essa é a relação delas reunidas e separadas. O segundo caso já é mais interessante, o comensalismo. E aqui a gente tem dois exemplos bem típicos de rodapé de livro. O primeiro são as rêmuras. Você conhece a rêmura? A rêmura é esse peixinho aqui, que é um companheiro do tubarão. Gente, a relação ecológica delas é tão legal, a rêmura é tão adaptada que ela possui ventosas na parte dorsal da sua cabeça, do seu corpo, para se prender às escamas do tubarão. Elas pegam carona com o tubarão e se alimentam do resto que cai da boca do tubarão. Quando o tubarão dá aquela mordidona, cai pedaço de peixe para tudo com o telado. E as rêmuras aproveitam esses pedaços. Então é o exemplo mais típico de comensalismo. E as hienas? As hienas que esperam, às vezes, outros predadores se alimentarem e vão se alimentar dos restos. Quando elas não têm trabalho nenhum, elas só chegam lá e se alimentam dos restos, também é um caso de comensalismo. Detalhe, as hienas também podem ser predadoras. O predatismo a gente vai ver daqui a pouco. Mas nesse caso, quando elas se alimentam do resto, a gente está falando de comensalismo. E como que vai funcionar o comensalismo na nossa tabelinha, tá? Vou mostrar aqui para vocês. Para a espécie que é comensal, ela tem vantagem. Vou voltar aqui. A rêmura está tendo vantagem de estar com o tubarão. A hiena está tendo vantagem porque é um alimento fácil ali. Agora, para a espécie que interagiu com ela, seja ali o leão que caçou, a zebra, ou seja, o tubarão, tanto faz. Ter ali o comensal ou não. Ele viveria bem sem. Tanto que quando as espécies estão separadas, elas também podem obter alimentos de outras formas. Então, a relação aqui é neutra quando elas estão separadas. Existem outros exemplos de comensalismo, tá? Se você lembrar outro exemplo, deixa aqui nos comentários agora, para a gente fazer uma discussão aqui nos comentários, se está o maior número de exemplos para cada relação que vai aparecer ao longo dessa aula. Mas vamos lá para a nossa próxima interação e essa é uma das minhas preferidas e não é só a minha preferida não, da maioria dos professores. Então, também é a mais cobrada em todas as provas de biologia, que é o mutualismo. E aqui a gente tem o primeiro exemplo de mutualismo, que são os líquens. Quem são os líquens? Líquens são associações entre fungos e algas. Para você se localizar, isso aqui é um tronco de uma árvore. Está vendo essas manchinhas aqui? Geralmente manchinhas com tom de azul, de verde. Tenho certeza que você já viu em algum momento, em alguma árvore aí perto da sua casa. Esses são líquens, tá? E é muito legal, porque a alga faz o quê? Fotossíntese. Libera ali compostos açucarados para o fungo. E ao mesmo tempo que o fungo fornece ali um ambiente para essas algas sobreviverem. Então, esse é o primeiro exemplo de mutualismo muito típico. Ainda falando de fungo, nós temos os exemplos das micorrisas. Ó, mico vem em prefixo de fungo. Risa, raiz. São fungos que vivem nas raízes, associados anatomicamente com as raízes de algumas plantas, sendo que o fungo também vai se alimentar da matéria orgânica produzida pelos vegetais. E de quebra vai ajudar esses vegetais a absorver outros nutrientes do solo. Nitrogênio, fósforo. Tem uma série de reações metabólicas que vão acontecer na reação desses indivíduos. Vou citar ainda um terceiro exemplo, tá? E esse aqui é um dos mais importantes da natureza. Polinização. Quando o inseto vai até uma planta para se aproveitar ali de compostos açucarados e ao mesmo tempo acaba levando, carregando o grão de pólen, fazendo ali a reprodução sexuada das plantas. É um processo muito bonitinho na qual os insetos são os principais representantes, mas a gente tem que lembrar que até aves ou pequenos mamíferos também podem atuar como polinizadores quando atuam ou quando visitam essas plantas. O que é muito importante a gente lembrar. O mutualismo é obrigatório. Sabe o que significa? Que um não vive sem o outro. Você tirou a alga, o fungo aqui do líquen vai morrer. Você retirou aqui o fungo, essa raiz que é dependente dela vai morrer. O polinizador, se ele não tiver a planta, ele morre. A planta, se ela não tiver o polinizador, ela vai parar de se reproduzir e também morre. Então é um exemplo obrigatório. Então olha como é que fica agora a nossa tabela. Ambos aqui vão ter vantagens. Ambos da interação mutualística têm vantagem quando reunidos. Agora, se eu separo, é desvantajoso para ambos, que na maioria das vezes leva esses indivíduos a desaparecer, a morrer ali no ambiente. Ok? Vamos para o próximo caso. Protocoperação. O que é a protocoperação? Aqui eu já citei vários exemplos de cara. Esse passarinho é muito legal, conhecido como passarinho palito, que o crocodilo, o jacaré, abre a bocona ali e ele vai passando, limpando, retirando os pedacinhos de peixe, de carne e está preso ali nos dentes. Faz um verdadeiro serviço de limpeza bucal e ao mesmo tempo se alimenta. Temos também as aves que se alimentam de parasitos, de carrapatos, de bovinos, até mesmo de búfalos. Temos exemplos também na vida aquática. Quem nunca assistiu o filme do Nemo? O Nemo, ele vive ali na Nêmona do Mar. A Nêmona do Mar é um quinidário, que é um animal muito perigoso, digno de passagem, que emite ali os seus nematocistos e queima, faz uma queimadura química nas suas presas e mata os outros peixes. Só que o Nemo, ela não ataca. Ela reconhece o Nemo por uma série de receptores químicos e ao mesmo tempo que o Nemo se protege ali na Nêmona, ele também faz um serviço de limpeza ali, eliminando ali algas, uma sujeirinha que vai caindo, se acumulando aqui na Nêmona. Aqui eu não sei se está dando para vocês entenderem, mas aqui eu tenho um outro ser vivo carregando outro ser vivo. Eu tenho uma espécie de artropo, de um tipo de caranguejo ermitão aqui, que coloca algumas anêmonas sobre seu corpo para justamente utilizar dessa característica, os nematocistos, para se proteger. Ele está se protegendo, colocando as anêmonas sobre si e ao mesmo tempo está fazendo um serviço de Uber, ajudando na dispersão das anêmonas. Então você já percebeu aqui que em todos os casos é vantajoso para ambos. Então na própria cooperação, a espécie A e a espécie B que estão interagindo, os dois receberam um maizinho. Porém, se você separa essas espécies, elas não são dependentes, então a relação é neutra. O passarinho pode se alimentar de outra coisa. O crocodilo não necessariamente vai morrer se não tiver alguém para limpar o seu dente. E assim em todos os casos. Então a diferença entre protocooperação e mutualismo é que o mutualismo é obrigatório. A protocooperação, não. Agora a próxima interação, muitos acabam esquecendo e até errando nas provas, que é o amensalismo. Amensalismo. Aqui eu citei dois exemplos de amensalismo. Essa árvore aqui, você conhece? Essa árvore é conhecida como eucalipto. E aqui a gente tem um exemplo aquático. Essa mancha vermelha ocorre devido às algas vermelhas. Os dois exemplos aqui têm algo em comum. Você provavelmente lembra do cheiro de eucalipto, muito utilizado naqueles produtinhos de banheiro, de sauna, aquele cheirinho clássico, ou até mesmo de repelente. Esse componente produzido pelas folhas, até mesmo nas raízes e liberado no solo, onde a gente tem essa árvore, inibe o crescimento de outras plantas. Inibe até mesmo alguns insetos, que podem ser herbívoros. Então essa planta está produzindo um composto químico para inibir o crescimento ou impedir que outros indivíduos cheguem perto dela. A mesma coisa, essa alga aqui. Essa alga vermelha também libera um componente químico na água que impede que outras algas sobrevivam onde ela está presente. Então ela está inibindo o crescimento de outros seres vivos. Também é uma relação. Então olha só, aqui eu tenho a minha espécie, que é a mensalista. Para ela, tanto faz. Para ela, a relação é neutra. Mas, se chegar algum outro ser vivo perto dela, que tem ali uma certa... ou que não tenha uma certa resistência contra esses compostos químicos, ela tem uma relação negativa. Então outra planta que vai crescer perto do eucalipto, por exemplo, vai ter prejuízos. Então por isso que é negativo. Agora, quando separados, separa-se do espécie, cada um no seu quadrado, a relação entre elas é neutra. Beleza? Predatismo. Predatismo é a famosa predação. E aqui eu não preciso me estender muito. Quando um animal se alimenta diretamente do outro, ou seja, leva a sua presa a óbito. Ela mata a sua presa. A gente tem exemplos de predação. Vou só fazer um parênteses aqui, que eu acabei não colocando na tabela. Mas a gente tem herbivoria. A herbivoria é quando um herbívoro, um animal herbívoro, come uma planta, né? Também acaba sendo um tipo de predatismo. Ou pelo menos as relações vão ser muito parecidas com o que eu vou colocar aqui na tabelinha para vocês. Para o predador, ele foi lá e comeu a sua presa. Então para ele é super vantajoso, sabe? Absorvendo energia. Agora para a presa, é bem desvantajoso. Agora se eu separo os dois no ambiente, para o predador vai ser desvantajoso. Ele vai passar fome. Agora para a presa, em ambiente separado, ele não depende do predador. Ou pelo menos nesse contexto de interação. Tem uma outra discussão, que é de um processo de crescimento populacional. O predador é muito importante, mas aqui a gente está olhando a nível de indivíduo. É muito importante mencionar isso. Quando separados, a presa aqui não tem vantagem nem desvantagem. Quando junto, a presa tem desvantagem. Próxima interação. Competição. Competição é muito interessante quando o assunto é evolução. A competição vai levar ali a adaptação e a seleção das características mais vantajosas. Só que para os indivíduos, imagina essa hiena aqui tendo que brigar com esse abutre que tem um bico terrível. E ao mesmo tempo que o abutre pode levar uma mordida, pode causar um ferimento grave na hiena. Esse animal aqui, gente, eu acho muito interessante. É a gazela. Olha o tamanho desse chifre aqui. A zebra nem se atreve a chegar perto, porque é verdadeiramente uma sabre ali que ele tem. E a competição ocorre nas mais diversas escalas possíveis. Por exemplo, até mesmo entre insetos, como eu coloquei aqui, disputando uma planta. Para a competição, quando os competidores estão juntos, é ruim para ambos. Ambos vão gastar energia competindo, vão se reproduzir menos competindo. Então, para ambos a relação é negativa, sendo que a competição pode até levar à extinção de uma ou outra espécie. Agora, se separados os competidores, a relação é neutra. Não é nem vantajoso, nem desvantajoso. Vamos finalmente para a nossa última interação. Parasitismo. Aqui eu coloquei alguns exemplos. A gente vê essas imagens e já fica meio... Aqui eu coloquei um ecto, ou na verdade dois ectoparasitas, parasitas que vivem sobre o indivíduo, e um verme, tá? O verme já é um endoparasita, beleza? O parasita também se aproveita de um outro ser vivo, de um hospedeiro. Porém, tem uma diferença aqui da predação, tá? Vou mostrar para vocês. No parasitismo, o parasita tem vantagem quando está aqui junto com o indivíduo que está sendo parasitado, que vai ter desvantagem. Quando separado, o parasita começa a morrer, não tem alimento, então é desvantajoso. E a relação é neutra para a espécie que estava sendo parasitada. Olha aqui, parasitismo tem o mesmo grau de comparação ou de vantagem e desvantagem que o predatismo. Por que não é a mesma coisa? Porque o predatismo geralmente, ou geralmente não, vai matar a sua presa. Para ele comer, ele tem que matar. Agora, o parasitismo não, tá? Não é interessante para o parasita matar a sua presa. Inclusive, os parasitas mais eficientes são aqueles que se aproveitam e não matam. Porque se a sua presa morrer, o parasita também morre, ou pelo menos perde ali a sua casa, o seu alimento. Então, é uma diferença bem marcante entre os dois. Diferença conceitual em termos de vantagem e desvantagem é bem parecido. Mas vamos lá, você se lembrou de alguma interação? Deixou aí nos comentários? Não se lembrou de nenhuma? Comenta qualquer coisa. Se você chegou nesse ponto aí, comenta qualquer coisa nesse vídeo que daí você ajuda o canal. O canal está crescendo bastante. Ajuda aí, vai. E agora, meus amigos, eu vou dar a dica mais especial desse vídeo. Eu vou deixar listado aqui embaixo várias playlists gratuitas aqui do YouTube para você assistir e estudar. Tem sobre biotecnologia, tem sobre evolução e mais outras que eu estou gravando ainda. Eu vou deixar tudo listado aqui. Agora, se você está se preparando para alguma prova, por exemplo, vai fazer a Olimpíada Brasileira de Biologia, eu criei um e-book com as questões corrigidas e comentadas comentadas para você se aprofundar no conteúdo de cada questão. Vai fazer o Enem? Eu também criei um e-book do conteúdo do Enem das últimas provas. Sabe por quê? Porque esses conteúdos mais cobrados tendem a se repetir. Eu sempre falo para os meus alunos, o segredo para você ir bem em qualquer prova de vestibular, Enem, Olimpíada, é estudar pelas provas dos anos anteriores. E eu estou te ajudando. Eu estou pegando essas provas, estou resolvendo, estou criando e-books baratinhos, baratinhos, está mais barato que um lanche ali no Mac. Então, por favor, ajuda aí. Aqui embaixo eu vou listar os meus e-books também, ver se tem algum que te ajuda para alguma prova que você vai fazer. Adquira e bora estudar. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço para vocês e até a próxima.